Olá, tudo bem? No módulo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre trabalho, potência e energia. É um assunto muito legal, cai muito no Enem, e você tem que conhecer alguns detalhes, o processo de geração de energia, que é um processo bem importante, porque, para fazer as contas, nem é nada muito complexo, mas a parte de geração de energia, o conceito de energia, ele é muito legal, você tem que prestar bastante atenção para conhecer isso aí. Vamos lá! O trabalho é uma grandeza associada a gastar energia. O que isso quer dizer? No início, a ideia de gastar energia era a ideia de arrastar as coisas, então fazer uma força para empurrar o objeto. Então você vai se cansar se você vai arrastar um piano daqui até um lugar muito longe, você vai se cansar. Então a ideia de trabalho vai surgir mais ou menos com isso, de fazer uma força para atirar do lugar. Então a definição de trabalho, ela depende dessas duas grandezas, da força que você está fazendo para atirar o cara do lugar, e da distância que ele anda. A complicação, ela aparece quando você vai usar a fórmula, né? Porque o pessoal enrola um pouco com a fórmula, porque a definição de trabalho é força vezes deslocamento. Mas para essa definição, isso aqui tem que ser na direção do movimento. Esse trabalho vai ser realizado pela força na direção do deslocamento. Se você não estiver fazendo a força na direção do deslocamento, você vai precisar da componente dela, que sai pelo cosseno de θ, do ângulo que é feito, que é o que você encontra usualmente aí na nossa literatura. O trabalho sendo f vezes a distância, Δs, deslocamento, e o cosseno do ângulo. Mas se você usar isso aqui e entender esse conceito de que é preciso que a força provoque o deslocamento, você vai ver que esse cosseno, na verdade, faz parte da decomposição da força. Como assim? Vamos dar uma olhadinha para cá. Por exemplo, no trabalho nós podemos usar a letra τ ou a letra W. Aqui eu usei o τ. Vamos olhar aqui essas duas situações. Essa situação onde você está fazendo uma força no bloquinho, de forma que ele pode andar para a direita. E aqui uma força para ele andar para a direita, mas a sua força está inclinada. Pensa comigo, de que maneira você tornaria melhor esse deslocamento? De que maneira você tem um aproveitamento melhor da sua força? Dessa parte ou dessa parte? Repare que nos dois casos você tem trabalho realizado, porque nos dois casos o bloco vai andar. Só que aqui a força que você faz está sendo bem empregada. O deslocamento que você vai provocar vai dar mais energia para ele, você consegue um aproveitamento melhor. Nesse caso é exatamente esse. A força atua na direção do deslocamento que será horizontal. Aqui não. Você está fazendo uma força inclinada, uma força que não está exatamente na horizontal, e o bloco vai andar para a direita. Só que você vai acabar dando menos energia para esse bloco, porque parte dessa força movimenta o bloco para a direita, que é a componente F cosseno. E parte dessa força vai ficar para cima, e o bloco não vai subir. Então você acaba, na verdade, desperdiçando um pouco dessa sua intensidade. Você não está aproveitando bem essa força para provocar o seu deslocamento. Então lembre-se sempre disso, né? O trabalho, ele não é trabalho de uma pessoa, é o trabalho de uma força. O trabalho é sempre de alguma força da física, tá? E esse trabalho tem que provocar um deslocamento naquela direção, senão você vai precisar da sua componente lá. Legal? Para fazer isso, nós precisamos dos trabalhos das forças individuais, das forças comuns que você deve lembrar. Do peso, da normal, vamos olhar alguns casos aqui interessantes. Obrigado. 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 Obrigado.